E se você pudesse conversar com o seu negócio hoje e perguntar a ele o que ele deseja para crescer? Que pode não ser o mesmo ponto de vista que você tem. Como seria conversar com o seu negócio? E se você não fosse exatamente o seu negócio, o seu negócio tivesse um ponto de vista independente do seu? Nós usamos em nossa vida, em nosso negócio, esses ensinamentos. Com as ferramentas do Access Consciousness, nós podemos trazer mais clareza e mais crescimento para o seu negócio. Nós o estamos utilizando há algum tempo e tudo mudou tão rápido e tão fácil. E a gente escolheu ensinar isso para outras pessoas. Porque são ferramentas pragmáticas baseadas em física quântica que trazem mais possibilidades. Possibilidades diferentes daquelas que você aprendeu desde pequeno e que foi ensinado desde sempre. São ferramentas que partem de um princípio irracional e que funcionam. Nós estamos trabalhando com o Access Consciousness em facilitações. E o ramo de negócios, o que vocês estão vindo buscar, nós estamos aqui preparados para ser essa facilidade na vida de vocês. E se você pudesse conversar com o seu negócio hoje e perguntar a ele o que ele deseja para crescer? Que pode não ser o mesmo ponto de vista que você tenha. O que mais que ele está pedindo? Uma reforma na loja? Os novos contatos? Uma forma diferente de agir? Algo que você possa acrescentar no seu dia a dia? Ou algo que você possa fazer de uma forma diferente? A gente tem pensado muito como você está em relação ao seu negócio. Porque você é o seu negócio, o negócio é você. Como é que é isso? E é interessante você sair do olhar, do julgamento, do erro do seu negócio, da sua situação financeira ou de qualquer ponto de vista que você tenha assumido com relação ao seu negócio para que você possa perceber algo diferente. Certas pessoas têm pontos de vista fixos dessa realidade e ficam presos a isso. Como seria criar algo diferente? Criar algo irracional em que... Uou! Não tinha pensado nisso. E quantas vezes você já criou isso? Por isso você está no seu negócio. Com total facilidade. Reconheça em você a potência que você é. Esteja disposta a assumir a liderança e o papel de líder na criação da sua realidade e da realidade do seu negócio. Em alguns momentos em que você pensa Se eu crescer eu não vou ter vida. Se eu crescer eu vou ser infeliz. E você está bloqueando. E você pode hoje ter total facilidade com a ajuda de ferramentas do Access Consciousness. São basicamente perguntas. E essas perguntas elas destravam o bloqueio onde quer que ele tenha sido criado. Como pode ser mais fácil? Nós estamos utilizando isso e está sensacional. Cada dia mais presentes, mais presentes nós temos recebido. Em todos os lugares onde você talvez não esteja simplesmente tendo a disposição de assumir uma forma diferente de lidar com o seu negócio Que tal testar algo novo? Em nossa palestra a gente vai usar algumas ferramentas para que você possa perceber em sua vida e seja convidado dessa forma diferente que você pode escolher. Com total facilidade. Seja bem-vindo a nossa palestra Maurício Rondelli e Cíntia Rondelli. Estaremos juntos na Expo Amigas de Negócio com vocês em Campo Grande. Estaremos juntos na Expo Amigas de Negócio Obrigado.